Música Notegames de volta Então gurizada, dessa vez é mais um jogo de terror E dessa vez é zombie Um jogo aí, um jogo normal danada Um jogo aí que lançou pro PS4 agora a pouco E saiu na Plus de graça semana Então vamos lá pro jogo, eu não conheço Eu nunca joguei, eu não sei qual é a história dele Apesar de ser um jogo de zumbi, né Eu não conheço a história, mas acredito que isso é isso Vamos ler, vamos ler A luta do ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar Esse fogo de morte, o ar, o ar, o ar E os meninos que não estão preparados O ar, o ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar, o ar O ar, o ar O ar O ar O ar O ar, o ar O ar O ar O ar O ar Tá, vamos pro jogo A gente quer ver jogo Andar pra... Beleza, meu Deus do céu Já começa com o zumbi aqui nesse caralho Corre, caramba Mano, ele corre muito Cê é louco, vamos, vamos Mas eu sei pra onde é que ir Mano, dá uma Caralho, mano Dá muita apreensão essa droga E o mouse, o mouse não O joystick não tá me ajudando O joystick não, velho, eu sei o que eu tô falando O headset eu vou tá me ajudando Tá muito barulho, tá vibrando tudo, velho Tamo de boas O que eu fiz, cara? Eita Esse zumbi aqui vai Vai me pegar, velho Ele atrai infectados E eu botei na cara do maluco Mano, eu tô com muito medo Beleza, vamos de boas Aqui, já tem zumbi ali, mano E agora eu entro aqui ou não entro aqui? Não dá pra abrir Filha da puta, mano Já tem bicho aqui, caralho Mano, não dá muito medo dessa porra, mano Tô falando sério Na moral Por que que eu vou jogar esse jogo? Sai, 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 sai Filha da mãe, velho Que jogo desgraçado Já começou o negócio já na loucura Na nóia, na brisa Uou Tamo de boa ainda Nada de mais É apenas um jogo Que não é um pesadelo do dia de hoje Tobey Bennett, dono de barzinho Esse sou eu ou esse é que tá falando comigo? Minhas amigos me chamam o Prepper Você sabe por quê? Porque eu sempre estou preparado Você não pode acreditar Ah, beleza Rapaz Que é pra salvar o jogo É isso? Beleza, salvei o jogo E agora? Aqui eu tô Tranquilo, já salvei Cara, sério Esse jogo dá muita apreensão, velho Vocês não estão entendendo Olha isso, velho É muito escuro Fazer até pra jogar o jogo de zumbi assim, hein O Daylight não chega aos pés Isso aqui Em questão de dar medo e tal Tá, essa setinha verde Qual é que é? Pegue o diário O seu diário estrategista Kit de sobrevivência Cara, sério Isso aqui tá muito tenso Tem ideia de onde eu tenho que ir, velho Peguei, era isso? Oh, beleza É um mapa É um mapa inteligente com radar e conexão reversa Vocês têm informações também são enviadas para mim Eu posso cuidar de você E você precisará Eu resolvi o problema de falta de luz O gerador é o banheiro Está vendo a luz verde no mapa? Beleza, vamos lá pro mapa então O banheiro Rapaz Por aqui, né? Acredito eu Olha o barulho Vai chamar o bicho tudo Ai, senhor Senhor, senhor Tá, beleza Você vê A última pessoa que eu tento ajudar Ficou fora sem o pad E olhe para aquele ônibus Mas tem outra coisa que você pode usar Essa bagagem é um bob Bug out bag, vê? Você precisa E o que está dentro? Tá aí Era aqui que era pra ir, não era? Não, caralho Não quero salvar de novo Não, mano Ele foi dormir, caramba Beleza Abri a porta Beleza Aquela zona amarela Eu não li Mas será que aquela zona amarela Não quer dizer treta? Ai, ai, ai Paga isso aqui Que vai dar merda Eu não sei o dia que eu estou, velho Não sei se eu estou voltando Mas eu estou na zona Será que essa zona aqui é porque tem zumbi? Que está marcada Agora pode ser uma boa hora Para experimentar o seu radar Ah, é pra ver O dia que tem zumbi Curte isso, hein Por aqui que tem zumbi Caralho, mano Tinha bicho aqui, caramba Deu quebrou a cabeça toda Quebrou a cabeça dele, caramba Meu coração, velho Meu coração, velho Cara, não estou nem lendo do que ele está falando, velho Minha mochila aí, a arma Beleza, velho Lá, lá, aqui Boa Boa tarde, beleza Você tem que manter esse lugar clean Se você quiser sobreviver Mais de 20 horas awake E a sua decisão de fazer vai para peças Não se esqueça de dormir Beleza Vai saber onde eu tenho que ir agora Tá, se pá Lá no radar Lá onde tem o negócio, né Beleza Aqui não tem bicho Então tá de boa Tem que procurar lá Aquele negócio lá, mano Dá uma boa olhada Zumbis não são legais Vai dar ruim Beleza, abre a porta pra mim aí, tio Cara, isso aqui vai dar tanta merda Tem zumbi por aqui, velho Abre, 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 abre Não tem zumbi Meu Deus Meu Deus Você é louco Meu Deus Onde é que tá? Meu Deus, cara Eu tô Tô cagado de medo Olha ali o bicho, velho Toma, caralho Tem mais bicho atrás de mim Eu tô ficando louco Meu Deus, velho Agora deu ruim Deu ruim Deu ruim pra caralho Meu Deus Sai, sai de mim Sai de mim Meu Deus Sai daqui, velho Você é louco Porra Meu Deus, cara Na cabeça, rapaz Isso aí Jesus Mano Cara, tem metralhador aqui no bagulho É isso mesmo que eu tô vendo? Nossa Imagina só que loucura Só que, ó Velho Um tiro Eu já acordo a porra toda lá E não é isso que a gente quer, né? Acordar os zumbis Não A gente não quer isso Rapaz, não tem ninguém aqui nessa bosta Eu tenho que achar alguma coisa Alguma desses bichos Eita Fiz barulho Rapaz do céu, velho Não tá fácil, hein É, não tem ideia aqui Pode ser por aqui O barulho foi estranho aqui por quê? Vai dar ruim aqui, velho Tá estranho o barulho aqui Não tá Não 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 tá legal Eita Vamos lá Vamos lá então Vamos subir Essa droguita aqui Velho, isso aqui dá uma agonia, velho Você não tá entendendo A agonia que tá dando Nossa, velho Acho que acabei de encontrar Peguei 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 Era isso? Não era isso? Ah, meu Deus, velho Onde é que eu tenho que ir? Cara, eu não acho que eu tenho que achar, velho Como é que eu vou entrar aquela porta ali? Ah, se para por aqui, então Estávamos certos Estávamos certos Ah, beleza Ahá Acho que a gente aí Encontrei esse Essa desgraça Bata de leve Tá, beleza Abri essa porta E aí? Agora eu quero saber do meu mapa Opa, abriu uma porta diferente Olha Agora ficou interessante o negócio Eita, tem zumbi ali nesse cacete, velho É, vai dar ruim aqui que eu estou ligado Quebrar esse zumbi a pau Toma Eu errei Caramba A beça Toma Toma No coco, mano No coco Peguei um refrigerante Beleza Cara, vai dizer que não era aquilo lá Não, não, não Até de palhaçada que não era Ah, velho Eu peguei o crachá Opa, era isso então Beleza Beleza Um tempo atrás A nossa equipe Com um pão de um cacete Que se chama Os Ravens do D Eu lhe ajudei em 45 lugares Como assim Porque nós Sabíamos que isso Era vir Peguei um kitzinho aqui Delezuras Munição de revólver Porque faz muito sentido Ter munição de revólver Cara, tem um bicho aqui Vai cair essa merda em mim Ah, eita Não grita não, velho Porra, vai cair Vai comer minha vida Mano do céu Onde é que eu tô Não dá pra ver nada Utilizaram a escada Eles sabiam que tinha escada aqui Nossa, velho Tô muito cagado Não tô vendo porra nenhuma Abre isso aqui Cara, eu quero salvar o jogo Eu só sei disso, velho Deu, 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 deu Uou, salvei Acabou a missão Uou Nossa, velho Achei que não ia acabar mais essa bosta Nossa, velho Uou Rapaz, o joguinho é legal, mano O joguinho é legal Espero que vocês estejam gostando aí Eu tô gostando de jogar Mas, velho Meu coração tá na mão, velho Meu Deus, velho Que apreensão é isso aí Salvou, sei lá, velho John D. predizou a plaga E o grande fogo de Londres O grande fogo de Londres São bom É isso aí, gurizada Espero vocês tenham gostado do jogo Que velho Que jogo Massa, velho Eu não dava muito por ele, não Eu achava que ia ser um jogo Meio meia boca, assim Mas, velho O jogo tá muito maneiro E agora eu vou mandar uns salves Aí pro pessoal do Facebook Então vamos lá Então pros salves do Facebook Começando aí pelos likes, gurizada Primeiro um salve aí Pro Anderson Hartman Otávio Melo da Silva José Leandro Cambraia Isis Tavares Amanda Valério Henri Viegas Danilo Guedes Alex Mendes Matheus Henrique Diego Cordeiro O Gustavo Honório João Andres Mar Rodrigo Jadson Figueiredo Robson Marques Douglas Santos Do Oceanic Bruno Vral Bruno Vral João Carlos Paula Galvan Paulo Henrique Teixeira Robson Oliveira Rafael Teixeira Matheus Henrique Albert Fortes Luana Silva Ramon Gomes Malu Barbosa Antônio Marcos Viana Jr Wesley Snyder Gerri Taize Matheus Antônio Clebson Cabinho Andrei Dias da Silva Werthel Redante Vinícius Orze Renan Amaral Lucas Potega Bruna Fredo David Borba Wellington Guizini Bernardo Borba Pedro Lucas Gabriel Teixeira Dantas Jean Miller Felipe Lipe Rafael Fortes Flávio Roberto Bruno Cagliari Bernardo Rodrigues Daniel Nascimento E Laura Lopes Esses foram dos likes Likes, likes E agora os comentários Para que eu já Para que eu não dei pelos likes O Robson Oliveira Não lembro se eu tinha dado Mas salve Danilo Guedes Salve Alejandro Oliveira Salve Diego Cordeiro Salve Robson Marques Salve Marlon Freitas Salve Maurício Braga Salve Antônio Marcos Viana Jr Eu já tinha dado Também Mas salve Victor Rosário Borbosa Salve Felipe Lipe Já também tinha dado Mas salve David Borba E o salve Para ti meu amigo E também Para o teu blog O Timeline Comics Tamo junto Salve Salve Otávio Melo da Silva Salve Maria Luísa Salve Renan Mara Salve Renan Maral Salve Edson Silva O Grande Brother Salve Irmão João Carlos Salve Para o pessoal aí Trabalhava comigo na HG Grande salve aí Tiago Tubi Salve Gustavo Salve Patrícia Ikeda O Cabelo Tislane Tiselle Maria Dionísio Cauim Luiz De Novela Vem Ideas Natalia Ana Alex Betão Luciano Boeira Maurício Santo Renan Tamujo Alisson Para o Pla Para o Hélio Para o Terra Leandro Kleber Ripujol Salve aí pessoal da HG Tamo junto É nóis Para o Davi Alves Lopes Richard Melo Alex Mendes E Mar Rodrigo Então é isso aí Brizada Foram esses os salves Espero vocês tenham gostado Compartilhem Curtam o vídeo Vamos bater a meta De 100 likes Fazia tempo eu não trazer um vídeozinho de um jogo de terror Trouxe esse Não sei se vocês gostaram Eu curti Mas comentem aí Se vocês querem continuidade Ou querem que eu jogue outro Enfim Vai ter muito mais vídeos Novos e séries no canal Aguardem que vai vir coisa boa por aí Coisa boa mesmo Então é isso aí Grizada Espero que vocês tenham gostado E quem não é inscrito no canal ainda Se inscreva Um forte abraço E Falou